De segunda a quarta-feira, haverá aplicação do primeiro reforço ou terceira dose para pessoas com 18 anos completos ou mais e também gestantes e puérperas que receberam a segunda dose até o dia 26 de dezembro de 2021. De segunda a quarta-feira, também será aplicado o segundo reforço ou quarta dose para pessoas com 60 anos completos ou mais que receberam a terceira dose há quatro meses. Ainda, a aplicação da dose adicional para imunossuprimidos que receberam a dose 2 há 28 dias e para os que receberam a dose adicional há quatro meses. Os locais de vacinação, unidades de saúde dos bairros, das 8 às 11 da manhã e da 1 hora da tarde até as 4. No drive-thru do parque de exposições, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E na sala de vacina central, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Na quinta-feira, dia 28, haverá repescagem da primeira dose para a população acima de 12 anos. Será somente na sala de vacina central, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. A vacinação contra a influenza também será retomada na segunda-feira. Público-alvo, crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, pessoas com deficiências permanentes e doenças crônicas. A vacinação será realizada nos mesmos locais, unidades dos bairros, sala de vacina central e drive-thru no parque de exposições.